Agora sim, Brasil, estamos ao vivo. Estamos ao vivo para todo o território nacional. Prepara, viu, querido Renato, porque nós vamos apertar esse botão com fé agora. Acunha, Renato! CPF cancelado. Entra um. De novo! CPF cancelado. De novo! CPF cancelado. 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 Dez! Dez! É o recorde mundial Brasil, Zil, Zil, em festa Melhor do que contra a Alemanha Olha só CPF cancelado 10 Vai passando, Bandjeg CPF cancelado CPF cancelado CPF cancelado Com sucesso Você, você está fazendo estágio aqui? É, eu sou o menor aprendiz Oi Menor aprendiz É A Bicinha Menor aprendiz Ela Vai aprender agora Vou lhe ajudar Vou dar uma força para você Vai Eu lhe dou 10 segundos para você desaparecer da minha fé 9, 7, 5, 3, 2 A Bichinha ficou toda envergonhada Neste fim de semana Neste fim de semana no Amapá 10 vagabundos seguiram o trio elétrico da desgraça Foi a micareta do Satanás Todos eles morreram Todos eles morreram durante o tiroteio As mortes ocorreram após um membro da facção ter sido morto O que provocou uma guerra entre organizações criminosas E quem estava lá animando a micareta Quem, quem, quem? 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 Quem, quem, quem? Jay-Z O nosso Bel Marques da morte E o trio elétrico da desgraça E o trio elétrico da desgraça Na micareta dos infernos Vai Nosso Bel Marques da morte Ei, o Bichinha está traindo só desgraça para lá Vejam que está dando certo, né? Só morreu vagabundo Só morreu vagabundo Não tem uma pessoa de bem Isso aqui é uma alegria para a cidade, né? Olha, 10 a menos 10, 10, 10, 10 Atenção, elenco Vamos, vamos Vamos, vamos cantar Vem para cá, elenco Você é do elenco, Tony? Está aqui ainda no elenco ou não? Deixou É Quem está ali Ali é o Emerson Ali é o Pablito Está faltando a Michelle Cara de raparela Onde ele vem aqui? Olha, olha Pode vir agora? Muito bem Está estrela Vamos aplaudir Atenção Essa nunca mais a gente tocou Lembra? É um sucesso Problema dele antes do que eu Lembra? Sucesso Na boca da criançada Vamos cantar? Vamos Quem não dançar morre, viu? Amanhã A cunha, Renato Ele morreu Ele morreu Ele morreu Ele morreu Problema dele antes ele do que eu Ele morreu Ele morreu Ele morreu Problema dele antes ele do que eu Atenção, atenção Morreu Mais uma vez para a criançada Vem, vovó Vovó Canta a música Tá aí Bota o óculos lá Chega mais perto da TV Tira o centro Para a senhora não ferir o joelho A letrinha Porque a música aqui é o karaokê do Siqueira A legenda Tem a legenda para a senhora cantar Não é fácil? Logo logo o aplicativo Vamos lançar um aplicativo Não sei de que, mas vai Vamos aplicar em alguém O golpe vai dar certo A cunha de Jay Renato Ele morreu Ele morreu Ele morreu Problema dele antes ele do que eu Ele morreu Ele morreu Problema dele antes ele do que eu Morreu Problema dele Antes ele do que eu Obrigado, Elenco Seus lugares